Qual é a história do Carl Jacobs e como o Carl conheceu o MrBeast? O nome completo do Carl é Carl Thomas Jacobs e ele nasceu em 19 de julho de 1998. O Carl tem atualmente 25 anos e ele tem mais ou menos 1,80m de altura. No ensino médio, o Carl jogava tênis e futebol. Ele também era o líder do clube de debate e começou um clube de jogos na sua escola. Ele tem um irmão que já apareceu em uma de suas lives no Dream S&P e uma irmã que também é streamer. Olha só o cara, o vencedor vai ter que dar 100 mil pra irmã. E você é minha irmã. Você tem dois irmãos, qual é o seu favorito agora? Você, né? Beleza, pessoal, pessoal. Mas como o Carl e o MrBeast se conheceram, o Carl estava na faculdade aprendendo a editar vídeos. Mas ele diz que sempre teve vontade de sair da faculdade. Nessa época, além de ir para a faculdade, o Carl fazia lives na Twitch, o que era sua maior paixão. E ele também tinha um canal no YouTube, chamado Game Patrol, que você pode assistir até hoje. O Carl tinha um amigo que trabalhava para o MrBeast. E na época, o irmão do MrBeast, o MrBro, havia começado o seu canal no YouTube. E eles precisavam de editor de vídeo pra esse canal. E foi assim que o Carl se tornou editor de vídeo para o CJ, irmão do MrBeast. E quando o Carl foi contratado, ele teve que se mudar. E isso deu pra ele um motivo pra sair da faculdade, que foi o que ele sempre quis. Mas essa foi uma decisão bem arriscada, porque o canal do MrBro era apenas um teste. E ninguém sabia quanto tempo iria durar. E o Carl também não sabia o quanto ele iria receber de salário quando conseguiu o emprego. Então o Carl começou a trabalhar para o MrBro, mas ele não só editava vídeos. Ele também era o cameraman, diretor e até começou a aparecer em alguns vídeos do canal. Mas depois de um tempo, como vocês já devem saber, o canal do MrBro foi deixado de lado. E o Carl foi transferido para trabalhar como editor de vídeo para o próprio MrBeast. Um dia, o Jimmy precisava de mais um participante para o seu vídeo, esconde-esconde-extremo valendo 60 mil dólares. E o Carl participou desse vídeo e ficou em segundo lugar. As pessoas gostaram da personalidade do Carl. E ele começou a aparecer em cada vez mais vídeos no canal do MrBeast. E você pode não acreditar, mas o Carl planejou isso desde o começo. Quando ele soube que ia fazer parte de um vídeo do MrBeast, ele fez tudo o que podia para ser interessante na frente das câmeras. E aparecer no vídeo o máximo de tempo possível. E fazer disso uma oportunidade para aparecerem mais vídeos do MrBeast no futuro. O Carl disse em uma entrevista que na época em que ele entrou para o canal do MrBeast, os vídeos estavam mudando de foco para um público mais novo. Além do Jake Devick ter saído do canal. E muitas pessoas acham que o Carl causou essas mudanças no canal do MrBeast. E não gostam dele por esse motivo. Mas na verdade, isso foi apenas uma coincidência. E depois do Carl já estar participando dos vídeos do MrBeast, ele conheceu o Dream em um vídeo do MrBeast Gaming. Os dois estavam em um vídeo juntos, mesmo sem se conhecer. E o Carl nem sabia quem era o Dream naquela época. Mas o Dream deve ter gostado dessa experiência com o Carl. Porque depois disso, o Carl foi convidado para fazer parte do Dream S&P. Que era o servidor survival de Minecraft do Dream. E que se tornou um servidor muito famoso na comunidade de Minecraft. Quando o Carl entrou para o Dream S&P, ele estava fazendo lives na Twitch. E chegou a ser o maior criador de conteúdo do site por um mês. Nessa época, o Carl fez amizade com outros criadores de conteúdo no Dream S&P. Como o Sapnap, o Quakeri, o Jordan of Found e até o próprio Dream. E hoje em dia, o Carl Jacobs tem um podcast com o George e o Sapnap, chamado Banter. O Carl também aparece em todos os vídeos do MrBeast hoje em dia. E na história do canal, ele já ganhou no vídeo, aperte esse botão para ganhar 100 mil dólares. Nesse vídeo, o Carl ganhou 100 mil dólares para sua irmã Corrie. Depois de apertar o botão 50 vezes. Escolha quem vai apertar o botão em seguida. Carl, você tem que escolher. Eu não ia ser o próximo. Tá, vou escolher, vou escolher. É isso aí. Você tem que escolher. Eu me escolho. E também no vídeo, eu decorei a casa com um milhão de luzes de Natal. Record mundial. Conseguimos. A gente não parou de trabalhar a noite toda e valeu muito a pena. Eu não acredito. Cara, trabalho duro. 12 horas direto de trabalho duro. Ele já tem mais de 4 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. E lá, ele foca em gameplays de Minecraft, Among Us e GTA Online. O Carl tem a sua própria marca de balas de goma na rede de doces e chocolates do MrBeast, a Feastables. E o anúncio das balas de goma do Carl foi feito em um vídeo curto super produzido em que o Carl vai para a lua. E agora, algumas curiosidades que você talvez não sabia do Carl Jacobs. O Carl já disse ser assexual. Em um tweet, ele disse... No podcast do Trainwreck, outro dia, eu disse que me sentia perto de ser assexual. Queria explicar que quando eu digo isso, quero dizer que estou no espectro. Mas não sou 100% assexual. Pra você que não sabe, quem é assexual não sente atração física por qualquer pessoa. Independente de gênero. Mas pessoas assexuais podem entrar em relacionamentos românticos. O Carl tem TDAH, que é uma doença crônica que causa dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas ele diz que não toma medicação para o seu TDAH, porque isso faz se sentir como se não fosse ele mesmo. E ele sente que a medicação acaba com a sua personalidade. O Carl é daltônico. E ele revelou isso em uma live de Minecraft. Eu sou um cara de colorblind. Como você está? Você é realmente colorblind? Baremente, apenas. E o seu filme favorito é Ratatouille. Mas me diz nos comentários se você não sabia de alguma dessas curiosidades. E clica nesse vídeo pra saber como a Cris e o MrBeast se conheceram.